Estou a gravar. Estou a gravar. Olha lá esta luz, é uma estética. Olha o que é sussurro. A pessoa me mandou para a vela. Onde é que vai lá? Vamos ao porto. Onde é que vai lá? Ave balla eранia? Rep tinta el final de o dano. O que é isso? 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 O que é isso?